Olá pessoal, tudo ok com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. E hoje o meu vídeo é abordando a coleção da Maria Filó com estampa de escravos que causa revolta em consumidores. Gente, uma estampa da roupa Maria Filó que retrata a escravidão de negros e faz parte da coleção da rede de lojas Maria Filó está causando constrangimento em lojas de todo o Brasil e bastante revolta na internet. A polêmica veio à tona após a postagem de uma consumidora numa rede social. Diz ela que ficou chocada, não sendo possível que esse tema de uma campanha. Eu perguntei para a vendedora se tinha algum sentido naquilo ou era apenas uma estampa racista. Ela só me disse que era a coleção sobre o Brasil. A consumidora afirma ter ficado transtornada também com o fato das pessoas da marca acharem normal o uso da imagem que para ela é clara apologia ao racismo. A página da Maria Filó também recebeu uma enxurrada de comentários contra a estampa. Diz uma internauta, uma marca de roupa em pleno 2016 fazendo uma estampa fazendo apologia à escravidão e racismo é tão absurdo que eu nem sei por onde começar a expressar a minha indignação, escreveu uma consumidora. A atriz Thaís Araújo também condena, marca por estampa com escravos. Isso não pode virar pop. A escravidão não pode virar pop. Não pode ser vendida com uma peça de moda. A moda nos representa, nos posiciona, nos empondera. Comunica quem somos. Não se pode fazer dela uma vitrine de uma história da qual devemos nos envergonhar. Já contaram nossa história de maneira distorcida. Esse, nosso povo na verdade, construiu esse país e merece respeito na nossa época. Diz Thaís Araújo. Em nota, a marca Maria Filó disse que já está tomando as devidas providências para que a estampa seja retirada das lojas. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau.